E olha só gente, o trânsito de Birigui vem sendo motivo de preocupação para a população e também para as autoridades. A gente vem falando muito sobre isso aí nas últimas semanas. Bom, só para a gente ter uma ideia, em menos de duas semanas, quatro motociclistas morreram em acidentes. No velório de Alisson Garcia, de 19 anos, familiares e amigos não se conformavam com a morte do jovem. O motociclista estava em um conjunto habitacional em Birigui, quando atropelou um ciclista que atravessou a avenida sem parar. Alisson morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Ninguém está acreditando até agora, não caiu a ficha ainda, né? Para quem conversou com ele ontem, praticamente na hora do almoço, para agora ir ver um amigo daquele jeito, naquela situação, ninguém acredita. O cara que não tinha briga com ninguém, sempre foi família, sempre foi colega de todo mundo. Não precisava chegar com ele, precisava, estava ali nas horas certas. Um cara que sempre estava ali no dia a dia com nós. É muita tristeza, né? É muita tristeza. A sequência de tragédias começou há duas semanas na cidade. A primeira vítima foi Cirlei Rodrigues, de 43 anos. Ela foi atingida por um carro em uma das principais avenidas. Com o impacto, o capacete saiu e ela bateu a cabeça no asfalto. Um dia depois, a imprudência no trânsito fez mais uma vítima. Desta vez, no centro da cidade. Leonardo Vieira, de 19 anos, atingiu um veículo que atravessou a avenida sem respeitar a sinalização. E poucos dias depois, a mesma avenida foi cenário de outra morte. Bruno Lopes, de 20 anos, bateu em um carro que também cruzou o local sem respeitar o sinal de pare. Momento registrado pelas imagens de uma câmera de segurança. Eu estou morto por dentro, você entendeu? E a família está arrasada, arrasada, arrasada. E a gente só pede só a justiça, porque está aí, as evidências estão aí. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em anos anteriores, a realidade também é de um trânsito violento. Em Biriguim, 2016, foram 17 mortes. Em 2017, até novembro, foram 13. E nas últimas duas semanas, mais quatro mortes. É assustador. A gente fica admirado, né? O pessoal não está respeitando as sinalizações. Está faltando mais responsabilidade no trânsito de Biriguim. Para reduzir a violência no trânsito em Biriguim, a Prefeitura iniciou a construção de 42 lombofaixas. Mas nos próximos meses, outras sinalizações devem ser instaladas. O investimento passa de um milhão de reais. Nós estamos na primeira etapa, que nós temos o prazo de 30 dias para execução, para entrega da obra. E depois nós temos até agosto, para terminar, até a terceira etapa. Então, segunda e terceira etapa, lembrando que tudo isso é licitado, a licitação é pública, qualquer munícipe pode acompanhar.